Foi aberta uma investigação, os fatos estão sendo investigados e, por outro lado, o senador tomou as medidas necessárias de segurança dele e da família dele e é tudo o que se tem que falar sobre esse fato. As investigações continuam, já foi identificado que é um grupo, não é uma única pessoa. Toda a minha família já está com a proteção, ele pessoalmente se dedicou a isso, me deu todo apoio. A polícia do Senado também é a mesma coisa, também está fazendo uma investigação, está me dando toda a estrutura de segurança e tanto outros órgãos da área de inteligência do país também se colocaram à disposição. Porque foi uma mensagem muito grave para um senador da República, enviado para dentro do Senado e essas pessoas estão até então com a certeza da impunidade. E também por estar relatando um projeto que vai bater de frente com o crime organizado, outras pessoas interessadas na não aprovação desse projeto também já começaram a se manifestar e ameaçar.